O Arley, você tem o programa de maior audiência da TV Cultura. Tá certo. Maior, tá certo, tá certo. Não, foi bem, tá indo muito bem de audiência e a gente tem um... Cara, a gente não esperava isso, mas graças a Deus. E como é que surgiu pra você fazer esse programa? O Léo Liberte, um diretor lá da TV Cultura, me ligou uns 4, 5 anos atrás e falou assim Cara, tem um projeto na TV Cultura, eu acho que é a tua cara pra apresentar. E aí eu, pô, fiquei feliz, ele falou, só tem um problema, eu falei, qual que é? Ele falou, é com bonecos, o cara não sabia que eu trabalhava com boneco, ele lembrava de mim de um outro projeto. Olha que viagem. Então as coisas estavam conectadas. Foi essa hora que eu saí do projeto. Não, conta essa história aí, meu. Eu almocei com eles no Dom Pedro, lá no Choque. Não foi? O que é? Não, é que o projeto... Não, na realidade o projeto... Não, não, o Enio se chamava Bonecozinha. O que a gente ia fazer, lembra disso? Lembro. Era um projeto de culinária com boneco e o Enio com a sua genialidade. E suas vozes marcantes. Não conseguimos emplacar o boneco. O boneco cozinhando e o humano de ajuda. Exato. Mas não tá certo, você falou que tá na quarta temporada. É, tá indo pra quarta. Nós estamos agora no hiato aí, estão reprisando a terceira temporada, que foi, que teve um... Como que chama isso quando tem um negócio a mais do... É o prequel, é o não sei o que. Ah, de sequel e prequel e... É, tem um sequel. É uma sequência. É, tem uma sequência com humanos. Porque era só bonecos e eu apresentando. E aí falaram, puta, vamos fazer um tipo, um passa-repassa com humanos contra os bonecos. E aí a gente fez, foi legal demais, cara. Foi... Legal. Foi bom demais. E você faz as vozes dos bonecos? Não, nada, nada. Só presente. Só presente.